Ah, Giovanni, deixa de ser mentiroso, tá mentindo pro povo, tá enganando o trabalhador, Giovanni. Não tem dinheiro lá de cota de pispa zap não, Giovanni. Isso é uma mentira, Giovanni, é mentira escambau. Tem tanto dinheiro lá que o que aconteceu com a aprovação no Senado da PEC do Estouro? Te roubaram 26 bilhões e 400 milhões de reais. O que você fez? Pagou o pau pra político. Gente, pelo amor de Deus, chega! Cidadania, pô, cidadania. Chega, pô, chega! E não vem pra cá querer me controlar não, que eu tô puto da vida mesmo, tô pistola mesmo. Sabe por quê? Tô cortando dobrada aqui. Cobrei o MPF, cobrei o DPU, o DPU cagou a mole. Mandou um oficiozinho e botou a viola no saco. E agora os senadores acabaram de te roubar 26.4 bilhões de reais. E aí o que você vai fazer? Paga a pau pro político. Faz o L, faz o B, faz o L, o escambau, pô. Toma vergonha na tua cara, pô. Tudo velho, barbado, velha, barbada, barbando ovo de político, cacetinha, roubando teu dinheiro. Acorda, pô. Deixa eu te mostrar isso daqui. Vamos lá. PEC fura teto, permite usar dinheiro parado em contas do PIS-PASEP para investimentos. A proposta foi do Fernando Bezerra. Sim, líder do... no congresso lá do presidente Bolsonaro. Sim, esse daí é do presidente Bolsonaro, tá? Foi ele que deu a ideia. Se ele deu a ideia, ele já sabia da cota do PIS-PASEP. Mas aí dá a César o que é de César também e eu já vou mostrar isso aqui pra vocês. Ele teve a ideia de usar esse dinheiro. E olha aqui. Deixa eu seguir aqui. O dispositivo, que incluiu o PIS-PASEP, não estava no relatório inicial de Silveira. E foi incluído por sugestão do senador Fernando Bezerra, ex-líder do governo Bolsonaro, no Senado. Faz um L, faz um L. Com um monte de paga-pau aqui de polícia. Faz um L. O L é o cacete. Tá todo mundo misturado, merda. Sentando no rabo do trabalhador, do aposentado cidadão. Acorda. Acorda, pô. Tu é político? Tu quer dinheiro? Tu é filiado a partido, cacete a quatro? Não, né? Fica aí brigando no busão pra defender um monte de alguma coisa aí que você quiser chamar. Vamos lá. Lutamos pra buscar a cota do PIS-PASEP. Na época estava 24 bilhões, já estava 26,4. E aí, eu quero mostrar pra vocês por quê. Porque essa ideia foi do senador Fernando Bezerra. Mas o senador Flávio Bolsonaro pediu pra retirar. E aí você fala, aí, tá vendo, Giovanni? Flávio Bolsonaro pediu pra retirar. Eu quero que você entenda o texto dele pra você perceber duas coisas. Número 1, que ele não entende nada do que é cota de PIS-PASEP e abono salarial. E número 2, que ele sabe o que é abono salarial. Ele sabe. Então, se não pagou, entendeu? E você vai entender que, na verdade, eles não pagaram a cota do PIS e nem o abono salarial pra segurar o teto. Você vai perceber isso agora. Vem comigo. Tô acabando já, gente. Tô acabando. Eu quero mostrar esse documento. Olha aí. Senador Flávio Bolsonaro. Olha o que ele fala. E aí você vai perceber que ele sabe... Ele mistura os dois conceitos e você vai entender aqui que ele não tá preocupado se você vai receber ou não. Ele tá preocupado em dar rombo no orçamento público. E esse dinheiro não é recurso público. É recurso privado. É do trabalhador, do aposentado, que tá aposentado hoje. Quem trabalhou de 71, 88, tem direito a esse dinheiro aqui. Tá referindo emenda? Cês tão aí comigo? Fala comigo. Cês tão aí? E, gente, olha só. Eu não pedi. Mas se você continua aqui comigo esses quatro minutinhos, te peço pra se inscrever. E os que já foram, se desinscreveram porque ofendiu o seu brilho, o seu ego? Paciência. Vou continuar firme aqui. Aqui, ó. Cidadania na veia, meu irmão. Na veia. Vambora. A referida. Ele tá falando sobre retirar, pegar o dinheiro da cota do PIS-PASEP. A referida emenda visa resguardar os direitos dos trabalhadores que contribuíram ao longo dos seus duros anos aos programas de PIS-PASEP, respectivamente. Tá aqui, ó. PIS-PASEP. Tá? Com a aprovação desta medida, poderão ser retirados do fundo aproximadamente 26,4, o que aumentaria ainda mais o rombo dos recursos. Ele tá preocupado com a conta do pai dele e com o rombo nos recursos. Por quê? Porque estão utilizando os 26,4 bilhões pra tapar rombo do governo do pai dele. Ponto. Tá? Isso tudo aqui com a anuência do PT, porque PT que é essa merda de PEC do estouro. É tudo balai. Tá tudo no mesmo balai, ô bobão, bobona. Babando o ovo de político aí. Vamos lá. Além disso, não há garantia de que o investimento será revertido para as finalidades para o qual foi instituído. Qual sejam, quais sejam, anafabeto, funcional, quais sejam, custeio de seguro-desemprego, abono aos empregados com média de até dois salários mínimos de remuneração mensal e para financiar programas de desenvolvimento econômico através do BNDES. Esqueceu da capacitação técnica dos trabalhadores? Mas vamos continuar. Pois há falta de previsão da destinação deste montante. Não há falta de previsão não, ô animal. Não há não. Esse dinheiro é para o trabalhador que trabalhou de 71 a 88 e ir lá e sacar a Caixa Econômica que seu pai, que seu governo, mandou o presidente da Caixa segurar esse dinheiro para segurar o roubo do teto, do roubo fiscal de vocês. E não está dando para o trabalhador. No final de ano, 26,4 bilhões de reais era para estar na mão do cidadão brasileiro. E teu pai, você segurando. A verdade é essa. Que ficaria livre para fins não legítimos botar no bolso do trabalhador. Não é legítimo, né? Eu sei disso. Eu vi que você fez com abono salarial, o seu pai fez. Eu vi, pô. Vislumbra-se ainda que o acatamento do texto na forma aprovada pela comissão constituiria flagrante afronta ao processo orçamentário constitucional. Assim, isso aqui já, olha, isso aqui que ele está preocupado, ó. Rombo dos recursos públicos. Só que, volta aqui, número 1, isso não é recurso público, isso é recurso privado. Tá? Número 2, tu não entende merda nenhuma de cota de PIS-PASEP, mas parece que pegou aí no teu ouvido, chegou no teu ouvido a abono salarial. Que teu pai deu calote, pagou feio, de merda. 19, pagou feio 20, deu calote 21. E, Lula, tu fica de olho, meu irmão. Tu vai tomar pau. Não paga não que tu vai ver só. Se essa Brasília não vai pegar fogo. Vamos sim, vai. O bicho vai começar a pegar. Cidadania na veia. Vai parar. Não tem babaca aqui, não. Não é sentar e enfiar no rapo de todo mundo, não. E achar que vai ficar por isso mesmo, não. Chega, chega, pô. Finalizando aqui. Pô, tá me dando até dor de cabeça, meu irmão. E aqui tá o texto, que ficou. Os valores referidos no caput deste artigo serão tidos como por abandonados. Nos termos do disposto do inciso 3º. O caput, tá falando do Código Civil, tá? Que fala que é abandonado o dinheiro. E serão apropriados pelo Tesouro Nacional para a realização de despesas de investimento, que não serão computadas nos limites previstos. E serão apropriadas pelo Tesouro Nacional. Tá aí. E aí eu quero mostrar. Olha o texto da medida provisória que o presidente Bolsonaro publicou em 2020. MP 946. Os recursos remanescentes nas contas de que trata o caput do artigo 3º serão tidos por abandonados a partir de 1º de junho de 2025. Nos termos do disposto, os recursos dos depósitos abandonados, nos termos do disposto do caput, passarão para a União. Eu quero te colocar alguns pontos aqui, mas peraí. Tá aqui MP 946 na Caixa Econômica pra você entender. E tá aqui o ofício da DPU pedindo que o presidente providências para dar publicidade a todos os beneficiários e herdeiros que tenham direito ao levantamento dos valores determinados pela MP 946 de 2020. Eu quero colocar algumas coisas pra vocês. Número 1, que esse dinheiro não tem decadência nem prescrição, porque ele está depositado numa conta com nome CPF. Esse dinheiro pode ficar 100 anos lá e o herdeiro sacar. Não é, ah não, não tá abandonado o cacete. Eu posso abrir uma conta, depositar lá um dinheiro e deixar lá pra vida inteira. Eu nunca vou perder esse dinheiro. É a mesma coisa a cota do PIS PASEP, o fundo PIS PASEP. Você não perde. Por quê? Porque esse dinheiro foi transferido para o FGTS e está lá com o nome CPF seu. É uma conta sua. Isso que estão fazendo só na emenda mesmo. Pra arrebentar. Pra arrebentar. Mas aí, Giovanni, isso aqui não dá engajamento, Giovanni. Puxa saco de político, Giovanni. Sabe? Vai babar ovo de político. Paga pau pra político que você vai bombar as tuas informações. Vai falar de celebridade, de treta, Giovanni. Cidadania é chato, Giovanni. Cidadania só bota dinheiro no nosso bolso e faz o político respeitar a gente. A gente não quer isso, Giovanni. A gente quer ser pisado. A gente quer ser humilhado. A gente quer ser roubado, Giovanni. É isso que a gente quer, o cacete. Isso vai acabar. Isso vai acabar.